Olá, hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015. O Jornal da Câmara está começando. Inicial amanhã, dia 5 de março, as capacitações dirigidas aos servidores públicos municipais. O objetivo dos cursos é capacitar o servidor com mais conhecimento e experiências que colaboram na prestação de atendimento à comunidade. Serão oferecidos os cursos de comunicação assertiva, vivendo o mundo sustentável, relacionamento interpessoal, educação financeira e limites na infância. Os treinamentos acontecerão na Escola Técnica do SUS e os servidores interessados podem acessar a intranet para se informar melhor sobre as datas e a sinopse dos cursos oferecidos. O vereador Vanderlei de Oliveira, do PT, fez uma indicação para consertar um defeito no calçamento da rua Santo Agostinho, no bairro Garcia. O parlamentar explica que a rua está em condições inadequadas, podendo causar acidentes aos que circulam na via. Outra indicação, feita por Vanderlei, foi para consertar o calçamento no entroncamento das ruas Araras e Belo Monte, no bairro da Velha. Segundo o parlamentar, após as obras da Foz do Brasil, a rua ficou danificada, impossibilitando a passagem dos veículos. E o parlamentar Odemar Becker, do PPS, indicou a limpeza do bueiro na rua João Pessoa, no bairro Velha. Segundo o parlamentar, quando chove, o bueiro não suporta o volume das águas, causando um alagamento na via e ocasionando sérios transtornos para aqueles moradores e comerciantes. O parlamentar Marcos da Rosa, do Partido Democratas, indicou a troca da placa de identificação da rua Mário Guiz, no bairro Itopava Central. O motivo é que a placa atual está totalmente danificada, impedindo a identificação da rua. E o vereador Marcelo Lanzarin, do PSD, fez uma indicação para nivelar as bocas de lobo da rua São Paulo, nas proximidades da FURB e da Cruz Azul, no bairro Itopava Seca. De acordo com o parlamentar, as bocas de lobo estão abaixo do nível da rua, colocando em risco automóveis, bicicletas e pedestres que passam pela via. O parlamentar Jans Mantel requeriu providências junto à Autopista Litoral Sul para que realize a implantação de placas indicativas na BR-101, na cidade de Itajaí, identificando o acesso para a rodovia Jorge Lacerda e contendo na placa também a indicação de Ilhota e Blumenau. De acordo com Mantel, existem placas de identificação na Via Marginal, porém as mesmas apenas indicam a cidade de Ilhota e é necessário também a indicação para a cidade de Blumenau. E o vereador Zeca Bombeiro enviou um requerimento ao Executivo Municipal questionando por que ainda não foi patrolada a rua Anderson Bernardo Marovski, no bairro Texto Salto. O parlamentar explica que várias ruas de placa amarela estão sendo patroladas e então não há motivos para essa não ser feita. Durante a sessão do dia 24, o presidente da Câmara, Mário Ildebrand, propôs o projeto que deixa os corredores de ônibus livres para o uso e circulação de todos os veículos em possíveis paralisações do transporte coletivo. Para o parlamentar, a medida visa diminuir os congestionamentos decorrentes das paralisações. O vereador ainda cita como exemplo o movimento que aconteceu na semana passada. Ele afirma que os corredores estavam livres e muitos motoristas não sabiam que o CETERB havia liberado os corredores para os usos dos demais veículos. Segundo Ildebrand, o projeto vem para esclarecer a população. Agora, o documento vai ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e assim que aprovado pelos vereadores, o projeto segue para a sanção do prefeito. Além disso, tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei do vereador Antônio Veneza, do PSD. O parlamentar solicita o acréscimo de um dispositivo na Lei 7.127, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do município de Blumenau. A solicitação é para que toda a frota seja equipada com ar-condicionado à medida que os veículos forem renovados. Vamos agora a um breve intervalo. Voltamos já! Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. Iniciaram na semana passada as obras de revitalização da Praça dos Músicos no bairro Itopava Seca. As melhorias se concentram na quadra de esportes, que prevê a recuperação das telas, da estrutura de aço, do piso, drenagem, novas traves de futebol e tabela de basquete. E no Parque Infantil, que vai receber novos balanços e terá a tela de aço recuperada. A Secretaria de Serviços Urbanos, a SESUR, acreditam que as obras sejam finalizadas no final dessa semana. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até amanhã. Jornal da Câmara vai ficando por aqui.